Música Estamos de volta e como um dos maiores produtores e exportadores de carne bovina do país, Mato Grosso do Sul pode ser seriamente prejudicado caso os fatos não estejam esclarecidos para os consumidores quanto a qualidade do produto de origem local e neste bloco eu continuo com o produtor Chico Maia e o superintendente federal da agricultura Celso Martins para esclarecer algumas dúvidas sobre a operação carne fraca e os impactos aqui em Mato Grosso do Sul. Bom, vamos continuar falando então, até ontem Mato Grosso do Sul não estava ainda na lista dos investigados, porém hoje saiu algumas notas em alguns meios de comunicação dizendo que o nosso estado também está sendo investigado. Celso, isso é verídico ou não? Nós não temos essa informação, nenhuma dessas 21 plantas sob investigação elas estão localizadas aqui. Existe uma investigação do próprio Ministério da Agricultura no sentido de, nas plantas em cada unidade da federação, você apertar um pouco mais para tentar identificar possíveis falhas. Existe uma iniciativa também aqui em Mato Grosso do Sul, para essas 21 indústrias em investigação, nós localizarmos onde estão os produtos aqui no mercado para poder montar uma estratégia de recall, caso isso seja determinado no segundo momento. Então nós estamos hoje com ações preventivas. Agora o que eu imagino, da forma como foi comunicado isso, foi colocado isso inicialmente como um problema nacional, eu acredito que por uma questão de responsabilidade tem que investigar mesmo o Brasil inteiro. Agora nós temos que passar isso a limpo para mostrar para a comunidade interna e externa a segurança que nós temos. Então, mas não temos informações oficiais referentes a isso. Chico, com toda essa imagem negativa, digamos assim, com esse impacto negativo do carne fraca, como é que vai ficar o mercado aqui em Mato Grosso do Sul, por exemplo, os leilões? Agora, dia 30 de março, nós vamos ter a Expo Grande. Isso vai influenciar negativamente, Chico? Olha, todos os recursos vêm do boi gordo. O sujeito abate um boi gordo, com o dinheiro que ele abateu o boi gordo, ele compra o gado de reposição. Se você não tem escala de abate, você não tem os recursos para ir às compras. Então é claro que isso causa estragos. Nós não sabemos o tempo que essas escalas continuarão suspensas. Eu acredito que os frigoríficos já estavam também cheios de carne para o mercado interno. Como na composição de preços, isso aí é um mix. Por exemplo, os frigoríficos exportadores, então ele pega os preços do mercado internacional, de miúdo, de tripa, disso, daquilo, da carne. Ele faz um mix para chegar a quanto ele pode pagar a nós, produtores, o preço da carne. Como você não tem esta informação do mercado internacional porque está suspenso, eles também estão com dificuldade de precificar o valor final da carne. Então, por isso que essa suspensão está acontecendo. Porque não tem parâmetro para precificar. O negócio é complexo. O mercado internacional é uma briga de gigantes. Quantos anos nós estamos aí? O mercado interno, eu acredito que por tudo isso que o doutor Celso nos mostra com propriedade, com técnica e segurança, o produtor e o consumidor brasileiro sabe que a nossa carne é de qualidade. E nós temos a mídia que agora está começando a mostrar a verdade e o cidadão sabe que a carne não é um produto que a dona de casa coloca na panela e espera no fogo para depois ver que está estragado. Na hora que ela abre o pacote, ela já vê que a carne não tem qualidade de consumo. Para nós brasileiros, acredito que há uma recuperação rápida do mercado interno. Agora, e o mercado internacional que sempre quer, nessa disputa, achar o ponto fraco do concorrente para dizer o seguinte, ó, esse navio. Nós temos vários navios encostados com containers de produtos brasileiros que não pode desembarcar. Por exemplo, chinês. Chinês é jogo bruto na comercialização. O chinês vai entrar em contato e falar, olha, eu tenho aqui um navio de carne brasileira, mas é o seguinte, não dá para desembarcar, esse preço eu não posso pagar. Se você quiser desembarcar o seu navio aqui, eu só pago 50% do que nós. É mais ou menos assim. Isso interfere em tudo do lado fraco. Eu sempre costumo dizer, quando você for dar um tiro num gigante, mantenha a distância, porque se a bala acertar, ele pode cair em cima de você e esmaga. Então, nessa hora, quem está sofrendo as consequências, todo o mercado, mas o produtor também. O consumidor brasileiro, esse vai continuar atendo a carne de qualidade. Ele não tem muita consequência, porque se você perguntar para o doutor Celso, o que o ministério vai fazer agora? O ministério vai continuar fazendo o que sempre fez. Atuando com responsabilidade. Agora, como que um delegado, isso é que é a pergunta que fica, como que uma operação dessa fica dois anos investigando, deixando-se consumir produtos de má qualidade para depois de dois anos? Isso é assim. O ministério, quando sabe que tem um produto em desconformidade, na hora já tem a penalização e tira esse produto da linha. Se há dúvida, sequestra, tira a amostra, manda, ele fica lá parado até que esse resultado laboratorial retorne. O que nos indigna, o que nos indigna em tudo isso aí, é que nós chegamos a ser quase a quinta economia do mundo. Nós estamos marchando para ser um país de primeiro mundo. Num país de primeiro mundo, jamais um assunto desse, de interesse nacional, que você mexa na economia, vai chegar a mídia do jeito que chegou, de forma espetacular. Se resolve a questão, se discute tecnicamente a questão, e quando se anuncia isso, já tem as providências a serem tomadas. Não colocar o produto carne no mesmo pacote do produto corrupção e lava-jato. Chico, então você acredita que isso tudo foi uma influência política? Não, não. Esse Brasil, você não sabe o que está acontecendo. Esse Brasil, você não sabe, não é? Você não sabe o que está acontecendo. Tudo tem para pegar político, né? Mas agora, como diz o cidadão que fala, agora foi o boi com a corda. Nós temos que correr atrás do prejuízo. E na sua opinião, então, o que o político tem que fazer para resolver essa situação? Olha, o político... Eu volto a insistir que nós não temos pecado nisso. Nós somos os campeões mundiais de audiência, como diz, de qualidade. O ministério é sério. Isso é desde o tempo de Dom Pedro que vem, o Ministério da Agricultura. 11 mil funcionários. Eu vou dar uma testemunha aqui ao pessoal do ministério. Eu fui, durante muito tempo, o responsável por exposição em Campo Grande. Esse povo é chato. Esse povo, se tem esse negócio de você não ter uma nota, não entra um gado. Se tem negócio de mormo no cavalo, não deixa entrar o cavalo nem perto. Eu já cansei de, de madrugada, ficar tentando ligar para o fiscal. Pô, o caminhão do cara saiu de São Paulo, está aí na porta da Acrisul, tem a nota, tem tudo. Não desembarca. Isso numa feira de exposição. Agora você imagina no frigorífico. Não tem a menor possibilidade. O que nos indigna é essa falta de responsabilidade. de tudo isso é o seguinte, foi uma barbeiragem criminosa de um profissional. Eu não posso agora querer dizer que foi de toda a Polícia Federal, que foi de todo o Poder Judiciário. Não. De um profissional que na ânsia, porque hoje a imprensa brasileira, ela fica naquela corrida para ver quem dá a primeira notícia. Ela não está preocupada quem dá a notícia mais precisa, a notícia mais responsável. Vai dar a primeira notícia. Ó, está pegando fogo ali. Vamos correr e dizer que incendiou tudo. Não. Às vezes, um incendiozinho mínimo. Mas o negócio é um grande incendio. Então, foi uma conjunção de tudo. Eu tenho certeza que esse processo da carne, ao invés dessa operação carne fraca, nós vamos sair mais fortes. Mais fortes. Vamos tomar os cuidados a mais que devem ser tomados. Vamos melhorar no que nós fazemos, porque nós não temos outro caminho. São décadas de investimento nesse setor. Um setor produtivo, um setor importante. E não vai ser por causa de um episódio desse que nós vamos deixar de vender a nossa carne, porque a verdade é intocada, é inquestionável. Você pode ir para qualquer caminho, desde que a verdade esteja com você. E a bandeira brasileira vai mostrar ao mundo, que pode vir até a inspeção da ONU, se for necessária, que o nosso produto é o líder mundial, porque a qualidade é a melhor do mundo. Você falando de qualidade, então nós temos que ter certeza que não vamos deixar de exportar a carne, mas também que o consumidor não vai deixar de consumir a carne. É importante dizer isso, né? Porque a carne continua sendo de qualidade, então não tem nenhum risco. Podemos continuar, sim, comendo a carne tranquilamente, né? Para encerrar, então, eu gostaria que cada um deixasse o seu recado. Celso, por favor. Você me permite só ajudar um pouco a fechar o pensamento na questão do mercado e das escalas de abate. Me perguntam muito, por isso que me lembro de falar agora. Ah, mas se em Mato Grosso do Sul só 15% da produção industrial é exportada, por que tem que parar de abater? Qual o problema de continuar abatendo? É matemático, é simples. Cada indústria dessa tem uma câmara frigorífica com uma capacidade. Se ela deixa de botar para fora 15% por dia, em sete dias ela lotou. A câmara frigorífica não tem mais condição de seguir em frente. Então, isso precisa equilibrar. E aí, nesse fechamento que você me pede, o principal problema, e isso é uma mania nossa, brasileira, e acho que nós estamos ainda aprendendo a mexer com as redes sociais também, que é um instrumento muito importante. Mas nós, para qualquer assunto, virou jogo de futebol, comentávamos aqui. Com duas torcidas, o a favor e o contra, e ninguém admite empate. E aí a gente faz generalizações. Identificar um problema de corrupção dentro desse sistema é ótimo que se identifique, é ótimo que se apure e puna. Agora, dizer que a existência de um problema significa que o sistema todo atua daquela forma e é uma generalização horrível e nefasta. Dentro desse aspecto, cai isso também na rede social e todo brasileiro, armado pelo Facebook ou pelo WhatsApp, ele se julga hoje no direito de ser policial, de ser justiceiro. Então, ele mesmo investiga, ele mesmo julga, ele condena, ele aprisiona e aparece um outro para dizer que aquilo é verdade. Uma coisa que me chamou muita atenção ontem, recebi no WhatsApp, depois de ir no grupo, um áudio de uma pessoa que se intitula como trabalha há mais de 10 anos dentro de uma indústria explicando o que é um animal sequestrado. Vocês viram isso? Uma mulher? É, uma mulher. Então, não, animal sequestrado na indústria é aquele animal que morreu no caminho, morreu no caminhão, morre em cada viagem, 80, 100, são os números que ela fala. E esse animal chega na indústria, aí eles chamam de sequestrado, ele aproveitar. Isso é um completo absurdo. Animal que morre na estrada não entra no frigorífico, ele retorna e vai para a saúde pública para finalizar. Ele não é aproveitado de forma alguma. Esse termo técnico de sequestro é alguma dúvida em relação a um produto, um lote, um animal, você sequestra dentro da indústria, faz a aferição, chama o especialista, colhe a amostra, se for o caso, vai para o laboratório oficial e ele fica sequestrado lá, aguardando o resultado. Então, nós estamos generalizando tudo, estamos com dificuldade de tratar com termos técnicos e esparramamos alguns absurdos que tem que ser melhor trabalhado. Chico, seu recado. Meu recado aqui é para o consumidor. Continue na sua vida normal, com a certeza de que você vai comer a melhor carne de boi, a melhor carne de ave e a melhor carne de porco. E que o nosso país é responsável e competente na produção dessas proteínas. Foram anos de luta, anos de trabalho, anos de investimento e não vamos deixar nos abater agora por causa disso. Os produtores vão passar um momento de muitas dúvidas, incertezas, sim. Mas tudo passa. A vaca louca passou. O mundo inteiro ficou espantado pela vaca louca. Passou outras questões que vêm de saúde pública, de dengue, de microcefalia, disso aí também passa. E isso até existiu problema. No nosso não existe problema. Então, o nosso é apenas uma questão de comunicação. Então, vamos continuar consumindo, porque se você deixar de consumir, você trava a roda. Gente, o país tem 13 milhões de desempregados. E o agronegócio não tinha sido atingido. Então, vamos reverter essa situação. Vamos voltar a produzir. Porque a economia brasileira depende disso. E o produtor, ele é consciente que isso vai passar. E logo, logo, os leilões voltam à vida normal. O frigorífico volta à vida normal. A exposição, que nós temos aí, um expo grande às vésperas também, vai voltar à vida normal. Eu acredito que nessa semana, a gente já aclareia essa situação. Tá ok, então. Infelizmente, o nosso tempo é curto, mas eu agradeço muito a participação de vocês, por vocês terem podido vir aqui compartilhar informações sobre esse tema tão polêmico conosco. Estão sempre convidados a retornar, viu? Muito obrigada.